É importante também a gente ter o senso crítico Total, total E não ficar só naquilo ali Pesquisar, né? Sim Porque é importante, né? Claro, tem uma técnica que eu desenvolvi Tem várias questões emocionais Que nos induzem a erro A identificação, crença A ideologia, tem um monte de coisa que Perturba a tomada de decisão E a análise dos fatos Então sempre que eu tô Ouvindo uma afirmação, seja ela qual for Da mais simples a mais Assim, mais extravagante Até Eu sempre me pergunto, como essa pessoa Pode saber disso? E depois eu me pergunto, caso ela esteja Vamos dizer assim Equivocada Ela ganharia alguma coisa me induzindo ao erro? Então eu responder essas duas perguntas Pra me dar um outro olhar, pra aquela hipótese, sabe? Bem interessante Eu sempre lembro que é uma hipótese acima de qualquer coisa Não é uma lei, não é uma regra, é uma hipótese Que a pessoa tá me contando E me pergunto como que ela pode saber E aí eu já vejo que eu não Não necessariamente eu preciso tomar como uma verdade, né? Exatamente Pode ser uma informação A partir do modelo de mundo dela ali Exato E não necessariamente A verdade, né? Então é importante ter o senso crítico ali Sim Sempre presente É, por exemplo Não seria Improvável a gente Ou vir em sala de aula Que só quem pode prestar o serviço de psicoterapia É psicólogo Exatamente E até o momento em que eu tenho conhecimento O Conselho Federal de Psicologia Não regulamentou ainda a psicoterapia Então isso diz que no Brasil Qualquer adulto pode prestar o serviço de terapia e tudo mais Ele não pode fazer laudos Emitir documentos psicológicos Trabalhar com testes regulamentados E essa parte tá regulamentada pelo Conselho Mas o serviço de terapia De um acompanhamento De uma sessão de terapia comportamental qualquer Isso não é regulamentado É, eu não sabia dessa informação Descobri num vídeo teu Imagina E é uma coisa que a gente impressiona um pouco Mas como assim É É chocante até, né Claro, claro Assim Enquanto psicólogo Eu gostaria que fosse regulamentado Talvez eu acho que daria Poderia Eventualmente dar um pouco mais de segurança Pra um paciente Alguma coisa assim Mas o fato é que no momento não é Exatamente Então Se a pessoa passa isso como uma verdade, né Essa questão de analisar Os pensamentos E as hipóteses A gente fica um pouco mais crítico Depois que se torna psicólogo Que começa a estudar a mente humana mesmo, né Exatamente Eu digo que eu Sempre Eu parto da crítica Sim Né Eu não aceito assim No sentido de Aceitar sem Alguma coisa que é contra Aquilo que 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 eu acho certo Ou enfim Eu sempre busco Criticar, né A gente fica mais cético Na verdade, né Exatamente Eu acho que fica Mais propenso A não acreditar tanto nas coisas Assim Que é Desconfortável pra algumas pessoas Que convivem e tal Mas é isso, né E que depois que tu descobre Que uma opinião é carregada Né De crenças A partir do modelo de mundo Sim Tu fica, né Crítico mesmo Claro Tem aquele livro que eu Sempre cito lá no meu Instagram Que é o Rápido e Devagar Do Daniel Kahneman, né Depois que eu li E entendi aquele livro E depois que eu li O que se veio O que não se vê Do Frederico Bastiat E entendi os dois Eu pensei Não, peraí Tem alguma coisa errada Na forma como eu acreditava Rápido demais nas coisas Sabe Eu tenho que ser mais cético Porque não dá Algumas informações Descontentualizadas Elas induzem a erro mesmo Então A gente tem que analisar Um pouco melhor Exatamente Eu comprei esse livro E ainda não li É Rápido e Devagar Isso Legal Maravilhoso Tem muita coisa legal Que eu uso Até Algumas técnicas Que eu vou adaptando Nas minhas sessões Assim São inspiradas Nesse livro Nesse livro Que legal Pra corrigir pensamentos Porque a gente sabe O estado emocional Faz a pessoa Acreditar Às vezes Num pensamento pessimista Num pensamento catastrófico Num pensamento catastrófico Antecipar cenários Catastróficos Sim Principalmente o ansioso Quem nunca Quem nunca Eu sempre Exatamente Então quando Quando eu tava Lembrando ali Da questão Da ansiedade pela doença Basicamente isso Uma distorção Uma distorção cognitiva Eu trabalhei muito Essa questão Na terapia Com o meu psicólogo E nossa Total diferença Sim Depois que a gente começa A não acreditar No nosso primeiro pensamento Muda tudo assim Exatamente A gente começa a reavaliar Tá tudo bem É um pensamento que eu tô tendo Mas Quais as evidências É o que mais eu posso pensar aqui Será que tem alguma outra possibilidade Será que Tem alguma coisa que é mais provável Então Sobre ansioso Né Os pensamentos Geralmente é um repertório Muito negativo Exato Então começa É Ou é muito catastrófico Ou às vezes Carregado de culpa Assim Uma autoatribuição de culpa Também Uma personalização Enfim Tem tudo isso Tudo isso Bem Bem complexo Façam terapia E façam ecoterapia também Então Exatamente Inclusive A gente falou ali Sobre a ecoterapia Pra determinados Transtornos Mas também É indicada Pra A gente falou ali